Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô Tela Rosa e hoje eu vou mostrar quais são as minhas 5 bolsas favoritas. Vamos assistir? Bom, no vídeo passado que eu dei dicas de como juntar dinheiro, que eu falei que eu tinha comprado um monte de bolsa numa fase da minha vida, muita gente procurou-se pra ver as bolsas, mas eu achei o quê? Um vídeo sem propósito. Ao final de contas, eu falei que eu tinha comprado essas bolsas quase que por impulso, que elas não eram necessárias na minha vida. Então pra que fazer a sustentação toda, né? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque vocês vão ver que, na verdade, ainda que eu tenha bolsas caras, que eu gosto bastante, bolsas da Kid Spade maravilhosas, as bolsas que eu mais uso, na verdade, são bolsas baratas, são bolsas práticas, e uma das minhas bolsas favoritas custa R$19,00. Sim, até eu fiquei chocada quando eu constatei isso. Bom, essa mochila, ela já apareceu aqui no canal em outras ocasiões, porque quem já viu os vídeos do Japão de todas as minhas viagens sabe que eu queria muito ela. Ela tá na moda lá há bastante tempo e agora eu tô vendo cada vez mais gente usando por aqui. E no fim das contas, além dela ser muito prática, ela é impermeável, ela tem bolsos, ela cabe notebook, ela é bonitinha. Eu acho que o que pega nela mesmo é que ela é toda hipterzinha, assim, ela é sueca, essas coisas que todo mundo gosta e que acaba virando tendência. Mas apesar disso, ela é bem prática mesmo. Cabe muita coisa nessa bolsa, sério. Essa é a mochila que eu saio pra ir em loja de material de construção, pra ir estudar, pra fazer coisas que eu tenho que carregar coisa mesmo, porque ela é muito prática. Mas, assim, ela não é uma mochila barata, por isso que eu demorei tanto tempo pra comprar ela. Eu comprei ela no Japão, convertendo eu paguei... Eu não me lembro agora, mas foi uns 500, 600 reais. Ela, assim, ela é bem cara. Agora parece que vende ela nos Estados Unidos na Oberyn Outfitters e é um pouquinho mais barata, mas daí lá parece que não dá pra você comprar adicionais nela, assim, colocar bolsa de notebook por dentro dessas coisas. Então, não sei exatamente se ela é mais barata, mas se é o mesmo modelo. Mas eu sei que por fora você olha, parece a mesma bolsa. E daí, bom, convenhamos que tem várias mochilinhas, assim, pra vender por aí que são mais baratinhas mesmo, né? É exatamente isso que eu pensei todas as vezes que eu queria comprar essa bolsa quando eu tava no Japão e não comprava. Mas da última vez não teve jeito, eu tive que comprar. E por isso que ela virou uma das minhas 5 bolsas favoritas. Eu não uso muito ela, porque não adianta. Eu sou uma pessoa que sou muito fixa, padrões mesmo. Tem coisas que eu gosto de mais arrumadinha, que eu acabo usando bolsinha. E eu super poderia usá-la que seria mais prática. Eu poderia usar essa mochila todos os dias da minha vida. Só não uso polfora escura mesmo, porque ela é prática e ela é fofa e ela é bem confortável. Daí, a segunda bolsa que eu separei pra mostrar pra vocês é, com certeza, a bolsa que eu mais uso na minha vida. E isso eu não uso mais, porque como ela é a minha bolsa favorita, eu tento poupá-la, assim, porque eu quero realmente que ela dure pra sempre. E eu sei que ela não vai durar pra sempre, porque, no fim das contas, nada dura pra sempre, né? Eu tenho uma colega que tem uma bolsa dessa daqui há menos tempo que eu. E a dela já começou a dar sinais de morte. Então, significa que eu estou cuidando bem da minha e eu pretendo fazer isso por muito tempo. Ela é da Kate Spade, olha. Ela é redondinha e ela tem essa alça de corrente. Geralmente, eu não gosto muito de bolsas de alça de corrente. Por exemplo, essa bolsa de arco-íris aqui, ela é super fofa, mas eu não consigo usar muito ela. Aliás, ela está pra vender no meu joelho justamente por causa disso. Porque a alça dela é de corrente, mas eu não acho que é uma corrente bonita. É uma corrente simples, sabe? Parece qualquer corrente. Já essa corrente da Kate Spade, não, olha. Ela é toda quadradinha, sabe? Ela tem esses detalhes bonitinhos. Ela não é muito necessitável, apesar que eu uso ela já há muito tempo. Então, ter esses pequenos sinais de uso, eu acho que é perfeitamente aceitável. Mas eu acho que o design da corrente é muito mais rico do que as bolsas de corrente que eu vejo por aí. E é por isso que eu comprei essa bolsa, ainda que eu não goste muito do lance de corrente, e ainda que ela tenha custado uma pequena fortuna na época. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu paguei uns 2 mil reais nessa bolsa. Mas é aquela coisa, né? Que geralmente as consultoras de estilo, as pessoas das modas, falam que se você pagar caro numa coisa, mas você usa muito, 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 muito ela, acaba valendo a pena. Então, assim, com certeza eu já usei essa bolsa mais que do tipo... Meu, eu uso essa bolsa sempre. Quatro das vezes que eu tenho que sair de casa arrumadinha, eu quero me sentir bonita, ou que eu quero simplesmente sair descolada, não sei. Essa bolsa combina com muitas coisas. Só que realmente ela não cabe muita coisa, olha. Aqui dentro ela tem só um bolsinho separado, que geralmente eu coloco o fone de ouvido. Ou então, quando eu vou gravar vlog, que eu tenho que pôr a câmera aqui dentro e ocupa quase todo o espaço, eu não levo carteira. E eu coloco, tipo, cartão, dinheiro, meus pertences, documento nesse bolsinho. E o resto fica com a câmera, e com um protetor labial, uma pastilha de garganta, uma coisa assim. Então, assim, ela não é uma bolsa tão prática, mas, no fim das contas, eu tô tão acostumada a usar bolsa super pequena, que qualquer bolsa vira prática pra mim. Eu já comecei a compactar as coisas e tudo cabe. Mas, assim, é um processo psicológico. Se você for comprar uma bolsa dessa, só pra sair a noite, pra ir numa baladinha, assim, daí eu acho que não valeria o investimento. É porque eu consegui fazer das bolsinhas pequenas parte do meu dia a dia também. Gente, eu amo muito essa bolsa. Seria o meu sonho que tivesse Kate Spade de novo aqui no Brasil, e que tivesse uma bolsinha dessa pra vender vermelhinha de vinil. Eu nunca sei se, não sei se existiu isso de fato. Eu sei que ela tinha, tipo, branca de bolinha preta, preta de bolinha branca, mas eu não sei se tinha dela coloridinha. Mas uma bolsa vermelha dessas, eu acho que seria o meu sonho. Daí, a terceira bolsa que eu tirei pra mostrar pra vocês é essa daqui, olha, verdinha. Eu nunca sei se ela é um azul, um cinza, um verde água. Pra mim, eu acho que ela é um azul tífero e desbotado. Uma cor muito específica. Mas, enfim, essa mistureba toda. E essa é muito doida. Eu separei ela justamente pra mostrar pra vocês, porque essa foi uma bolsa que eu tive muito receio de comprar na época. Ela é da Kate Spade também, mas ela foi mais barata, porque ela não tem alça de corrente, provavelmente, né? Ela é uma bolsa de um modelo bem clássico, simplinho. Olha, que ela não tem zíper, aqui tem outro bolsinho, mas também sem zíper. Eu não lembro direito, mas eu acho que eu paguei uns R$1.300, R$1.500 nela na época. Só que eu fiquei, assim, muito em cima do muro, justamente porque ela tem uma cor meio exótica, né? Assim, eu não tenho muitas coisas coloridas. Então, eu achei que talvez ela não fosse combinar. Mas, é legal essa bolsa, porque eu consigo fazer vários looks com ela que ficam, tipo, meio casual, meio arrumadinho, sabe? Tipo, um vestido com um tênisinho claro, e ela combina. Eu acabei comprando várias outras coisas, azul marinho, azul claro, e eu acho que ela combina bem também. E eu acho que ela é uma opção pra fugir de bolsa branca. Porque os looks que eu usaria com bolsa branca, quase todos eles combinam com essa bolsa. Mas, ao mesmo tempo, não tem aquele problema. Tipo, eu nunca compraria uma bolsa cara branca, porque de ficar encostando até nas calçadinhas mesmo, ela acaba manchando. E como essa cor ela já é meio envelhecida, tem esse aspecto, assim, meio... Parece até uma bolsa vintage, né? Eu acho que isso não acontece. E mesmo se acontecesse, olha, não aconteceu ainda, mas mesmo se acontecesse, eu acho que ficaria um aspecto podrinho, fofo, e eu gostaria mesmo assim. Então, essa acabou sendo uma das minhas bolsas favoritas. Era uma bolsa que eu tinha medo de comprar. Mas, hoje em dia, é uma coisa que eu uso bastante. Que eu uso com roupinhas arrumadinhas, mas eu uso muito pra substituir a bolsa que seria branquinha no look também. A quarta bolsa que eu separei é essa daqui, de estrelinhas. Eu tenho usado muito, assim, muito ela mesmo. É uma bolsa que talvez, de primeira cara, todo mundo pensa que não combina muito comigo, pelo menos as minhas amigas. Elas acham ela fofa, mas acham muito diferente das minhas outras coisas. E talvez justamente por isso que eu tenho usado ela tanto, né, pra variar. Essa bolsa, ela é da Renner. Eu acredito que ela seja alguma coleção assim, do meio do ano passado, da Renner. Eu ganhei ela de uma assessoria da Renner. E, nossa, eu tô usando muito ela. Eu acho que ela é uma das bolsas mais práticas que eu já tenho. Até porque, assim, comparada não sei com as mochilas, né, mas com as bolsas, eu acho que essa é a maior bolsa que eu tenho. Eu não tenho bolsa grande, assim, de usar no dia a dia. É muito raro usar. E como ela tem zíper, ela é mais segura também, assim, pra ir em show, pra ir em lugar cheio, sabe, pra andar, sei lá, no centro da cidade. Eu me sinto mais segura com essa bolsa, que eu coloco ela atravessadinha e daí ninguém mexe nas minhas coisas. Fica aqui bem na frente. Além disso, eu achei a qualidade dessa bolsa muito boa, porque assim, bolsa cara, eu realmente não tenho pra gente comprar branca, porque eu já vi de várias amigas que mancha. Mas mesmo essa bolsa não sendo cara, né, e teoricamente sendo, assim, um material inferior, ela não tá nem um pouco manchada ainda. Olha, eu nunca passei aquela serinha no gate pra poder limpar ela, nem nada. E eu acho que ela tá super novinha ainda, com uma cara ótima, comparado com a quantidade de vezes que eu já usei, que eu usei muito mesmo. E eu gostei tanto dessa bolsa, ela me surpreendeu tão positivamente, que agora eu tô sempre ficando de olho nas bolsinhas que a Renan tá lançando e eu percebi que tem muitas bolsas legais. Eles tão lançando várias coisas, assim, boas, assim, práticas, que dá pra usar muito no dia a dia. Mas eles tão lançando uns modelinhos, assim, bem diferentes. igual eu vi uma que... Nossa, eu tenho uma bolsa de dinossauro da Kate Spade que é igualzinha, assim, a que eles lançaram, sabe? Tudo bem, daí você fica na dúvida tipo, ah, é uma cópia, não sei o quê. Mas isso significa que eles tão abrindo, sabe, pra modelos diferentes, pra coisas mais criativas, coisas que geralmente assim, as marcas de fast fashion aqui no Brasil não abrem tanto, com medo de não vender e ficar parado, sabe? Eu parei muito de ir em lojas, assim, tipo, Renner, C&A, Riachuelo. Parei mesmo porque eu tava achando que tava parecendo muito uniforme de escritório, sabe? Eles tavam vendendo umas roupas muito de uma mulher adulta, uma coisa menos criativa. Lógico que eu sou uma mulher adulta, mas eu gosto de ver coisas diferentes, eu gosto de ver modelagens, eu gosto de ver estampinhas legais. E eu não tava mais vendo ir nessas lojas. Daí eu realmente parei de ir, parei de ver as novidades, porque nunca tinham coisas que me agradavam. Daí, depois que eu ganhei essa bolsa, eu comecei a dar uma olhada nas coisas pra ver se tinham outras coisas novas que eu tava gostando. e eu vi que isso tá começando a mudar. É uma pena que a maioria das peças, assim, que eles tão lançando de coisas super diferentes, essas lojas, eles lançam ainda uma quantidade muito pequena, né? Tipo, eu amei muito um biquini que é da Renner também, que é um biquini de arco-íris, mas eu tenho a impressão que eles lançaram, tipo, cinco, porque eu tenho uma amiga que tem esse biquini, foi assim que eu fiquei sabendo desse biquini, mas, assim, nunca vi no site, liguei pra loja, vi em várias lojas e eu não acho. Mas, né, quem sabe se todo mundo começasse a se interessar por coisinhas diferentes, estampinhas ou formatos diferentes, eles não passam várias coisas legais também, né? Daí, essa bolsinha, como eu ganhei ela, eu não sei o preço, mas eu percebi que as bolsas que eu mais tô gostando na Renner, assim, no site, quando eu entro e vejo, elas custam, assim, tipo, entre 100 e 120 reais. Então, eu imagino que essa, como ela é boa e ela é linda, devia ser mais ou menos esse precinho também. E agora, por último, gente, eu separei a grande surpresa da minha vida, que é essa bolsinha preta, que, com certeza, vocês já me viram, assim, muito usar, porque eu uso bastante. Eu tinha uma bolsa que era preta, básica, de cor bem básica, assim, da Kate Spade, quadradinha. Mas, o que aconteceu? Aquela bolsa foi, acho que a única bolsa que eu tenho da Kate Spade, que eu comprei em Orlando, no Outlet, que tinha loja da Kate Spade. Eu não me lembro o nome do Outlet agora. E algo muito estranho aconteceu é que aquela bolsa, ela estragou muito rápido. Ela ficou, realmente, muito feia rápido. E daí, eu fui pesquisar, veio fora, coisas assim, porque eu não estava entendendo. Eu tenho vários bolsos da Kate Spade que eu uso mais, como aquela da Corrente, elas me estragam. Daí, eu vi alguns comentários que alguns produtos que vendem no Outlet de Orlando, da Kate Spade, de algumas outras marcas, eles fazem especialmente para vender nesses Outlets. Daí, vão ser sempre preços mais baixos, a pessoa vai achar que é uma promoção, mas, daí, é um produto de uma qualidade inferior. Eu só fui para Orlando uma vez e eu vi, assim, várias pessoas falando sobre isso quando eu pesquisei. Mas, não tenho certeza, né? Se você tiver uma opinião, assim, um comentário mais, assim, embasado para fazer sobre isso, deixa nos comentários. Mas, para mim, fez todo sentido. Então, fica de olho, porque, às vezes, você, assim, junta dinheiro para comprar um modelo de uma bolsa que você quer usar muito, que você quer usar no seu dia a dia, que você sabe que é uma coisa que combina com várias coisas. Hoje em dia, eu não compraria mais esse tipo de bolsa em Orlando, sabe? Só se fosse uma coisa que eu já estava comprando com a expectativa alinhada dela durar menos mesmo, porque eu fiquei bem chateada. Essa bolsa, ela foi mais barata do que se eu comprasse aqui numa loja no Brasil. Mas, assim, não foi um desconto tão grande que valeu a pena ela durar tão pouco, né? Mas, enfim, daí como essa bolsa que era a minha bolsa basiquinha preta de bater no dia a dia morreu, eu queria comprar uma bolsa toda da Preto Urgente. Eu fui em várias lojas, assim, lógico que eu não fui em lojas caríssimas, tipo uma Gucci da vida, que com certeza eu ia encontrar uma bolsa preta basiquinha igual a da Kate Spade. Mas eu venho olhando todas as de fast fashion, tudo, e eu não tinha achado nada do jeito que eu queria, que era super básico. Daí, uma vez, assim, tem uma loja que se chama Minisou, que é uma loja que eles falam que é, tipo, o design japonês, o jeito japonês de ver e tal, mas as coisas são fabricadas na China. E quando eu fui na loja, assim, ver as novidades que eles chamaram algumas pessoas, assim, influenciadoras, tipo eu, tinha essa linda bolsa pra vender. E eu achei ela bonita, porque ela é toda preta, tem uma alcinha preta também clean, tem essa coisa que eu nunca lembro o nome, mas todas as minhas amigas sabem, minhas amigas fashion, se você é uma pessoa fashion, deixa nos comentários, que também era de boa qualidade, ela era bonitinha dentro, ela não tem nenhum bolso, ela é exatamente assim por dentro, achei que ela tinha um tamanho bom. Pensei, bom, talvez eu possa comprar essa bolsa, né, pra ver como que ela ficaria no meu dia a dia, porque eu nunca tive nada dessas de danosinho, eu achava que não era prático, mas agora, pra mim, já acostumei, tô achando muito bom. Só que o que me surpreendeu é que essa bolsa, ela é muito barata, eu paguei 19 reais nessa bolsa, 19 reais, e eu uso muito ela, assim, uso muito mesmo. Agora que eu tô vendo de perto, assim, algumas coisinhas, tipo, aqui em cima, sabe, esse acabamento, eu tô ficando com umas bolinhas, uns pelinhos, mas eu acho que é porque eu uso bastante, eu tenho usado muito ela no meu dia a dia. E esse modelo de bolsa, eu nunca compraria, assim, se fosse uma bolsa mais cara, assim, tipo, sem ter nenhuma referência, porque como era um modelo que eu nunca tinha usado, eu achei que eu nem fosse me familiarizar. e hoje em dia, super compraria uma bolsa, assim, de uma qualidade, assim, um pouco melhor, que eu soubesse que ela era pra sempre, que eu gostei muito, muito mesmo. Mas eu queria dar essa dica pra vocês, porque tinha rosa bebê, e tinha azul bebê também. Lógico que eu fui na loja do shopping, e peguei a poera, e logo que a minha isso abriu aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eles devem ficar repondo coisas, né, eles devem, eu sei que eles trocam a gama de produtos, mas eu sei que a ideia é sempre ter, por exemplo, bolsas, papelaria, coisas assim. Então, quem quer uma bolsa basiquinha preta dessa daqui, fica de olho que talvez eles coloquem de novo. Eles não têm loja virtual, infelizmente, eu dei uma olhada pra ver se eu consegui indicar pra vocês, não tem mesmo, mas eles estão abrindo várias lojas aqui em São Paulo, no ABC, eu acredito que talvez depois eles abram no Rio, e em outros lugares também. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram pra eu mostrar todas as minhas bolsas, né, mas eu acho que eu já mostrei várias bolsas em looks, já mostrei várias bolsas em outros vídeos também, de coisas que eu me arrependi de comprar, por exemplo. Então, eu achei mais bacana trazer pra vocês um apanhado das que eu realmente gosto, das que eu realmente indico com dicas pra vocês. Então, tem bolsa de fast fashion, tem bolsa que é uma pechincha, tem bolsa que é cara, mas eu usei muito, tem bolsa que eu achei que eu nem ia gostar, que eu amo, e tem uma mochilinha, né, porque todo mundo precisa de uma mochilinha, no fim das contas. E antes de encerrar o vídeo, eu vou falar pra vocês o batom que eu tô usando, porque quando eu postei esse batom no Instagram, ele fez tanto sucesso, que trago mais informações, trago ele aplicado, pra vocês verem como ficou. Eu amei esse batom, ele é da Natura, da linha Aquarela, daí ele chama Batom Multifeito, assim, a coleção dele, eu acredito, e daí o nome é Glitter, eu não sei se tem outras cores, eles me mandaram esse batom, não parece que de carnaval, e eu estou torcendo muito pra que eles façam muitas cores, tipo um verde, um azul, um vermelho, um amarelo, porque eu achei muito bonito, ele é super chamativo, super brilhante, mas ao mesmo tempo super legal, estou amando usar no meu dia a dia, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mil beijos e até a próxima, tchau!